Então é com muita alegria que eu estou aqui diretamente do nosso lar Recanto da Paz aqui em Boforrocho que é a nova missão da Comunidade Sementes do Verbo e nós temos aqui os nossos queridos pequeninos que são os nossos idosos que neste Natal veio preparar para você uma cantada de Natal Nesse Natal os nossos idosos tão queridos aqui do nosso lar prepararam uma música Então eu quero com você nessa manhã cantar e te convidar a viver esse belíssimo Natal Vamos lá? Glória Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Olha quem consegue nas palmas, vinde cristãos, vamos lá? Vinde cristãos, vinde amor fria Vindos cantemos de louvor Vindos de paz e de alegria Vindos os anjos do glória Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Vamos ensaiar uma coisa aqui bem bonita Olha para aquela câmera ali Aquela lá, ó Que ela vai colocar agora para você que está nos acompanhando E todo mundo vai falar para quem está em casa Feliz Natal Nós vamos ensaiar no 3 A gente fala Feliz Natal, pode ser? 1, 2, 3 Feliz Natal Exatamente Essa é a graça do Natal que nós estamos aqui No nosso Lar Recanto da Paz A nova missão da Comunidade de Sementes do Verbo E nós temos a alegria de apresentar para vocês esse projeto tão importante Que você pode se tornar um padrinho missionário Você pode adotar um dos nossos pequeninos Um dos nossos idosos E aqui o nosso Lar É um Lar muito especial Nós temos aqui na nossa casa A nossa capela Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês as imagens Da nossa igreja Belíssima Com o Santíssimo Exposto Adoração diária Nós temos o nosso refeitório Nós temos as aulas dos acolhimentos Mas aqui também a gente tem salão de beleza para os idosos Nós temos fisioterapia Nós temos consultório médico Então assim, é um Lar muito acolhedor E a providência de Deus tem nos ajudado Porque você que está em casa se torna um benfeitor Um padrinho missionário E os nossos pequeninos que já começaram esses dias Não sei se dá para pegar a câmera Mas fizeram as unhas Passaram pelo salão de beleza Quem passou no salão de beleza Mostra assim, ó A mãozinha Olha que lindas Meu Deus Para esse Natal ficar Belíssimo Parece que a gente tem mais uma música, né? Antes da irmã Maria agora A gente falar um pouquinho Do nosso projeto Vamos cantar mais uma música Que nós já ensaiamos esses dias Para esse Natal Vamos lá? Ó Senhor Ó Senhor Deus de amor Deus de amor Pobrezinho Pobrezinho Nasceu em velho Eis na lapa Eis na lapa Jesus Nosso Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Mais uma vez Mais uma vez Para você que está em casa Noite feliz Noite feliz Canta conosco Noite feliz Ó Senhor Ó Senhor Deus de amor Deus de amor Pobrezinho Pobrezinho Nasceu em velho Eis na lapa Eis na lapa Eis na lapa Eis na lapa Nosso Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Muito lindo Uma salva de palmas Vamos lá Que belo Então Eu queria Falar um pouquinho Aqui com os nossos Idosos Queria falar com uma pessoa Aqui com a dona Esmeralda Dona Esmeralda Fala pra nós Como é que a senhora Tá se sentindo Nesse Natal Com a chegada dos missionários Como é que tá aqui a nossa casa Bom eu estou muito bem Você pode adotar um idoso Você pode adotar um idoso Vamos lá Vamos lá aqui o pessoal da câmara Nós temos aqui o senhor Moisés Olá senhor Moisés Dá um tchauzinho Nós temos aqui a dona Maria Geralda Doida pra pegar no microfone Aqui e falar conosco Ela tá muito feliz Né dona Geralda Agora ela grudou em mim Que não quer me soltar Muito bem Você pode adotar a dona Geralda Nós temos aqui A dona Nilda Olha só a dona Nilda Ela foi cabeleleira Né quando jovem Agora ela teve a oportunidade De ser cuidada Cuidou de muitos Mas hoje Ela foi cuidada aqui Pela nossa Nayara Que cuida aqui Dos nossos pequeninos Aqui nós já Falamos um pouquinho A dona Esmeralda Que falou tão bonito Essa manhã Sobre a missão Sobre os missionários Nós temos aqui A nossa pequenina Enelina Olha só Você também pode Adotar a nossa pequenina A dona Marta Que aqui é a nossa Alegria das nossas missas Tá sempre cantando conosco Né dona Marta Batendo palma Foi catequista E hoje tá no meio de nós Feliz de tá aqui no lar Né Nós temos aqui a nossa Muito bem A dona Marina Olha só que linda Cadê o sorriso bonito Dona Marina Ela tá emocionada Pela alegria do Natal Né dona Marina Tava cantando conosco A dona Marina Muito querida Também no meio de nós Feliz de ter um Natal Diferente Né Olha que linda E não podemos deixar aqui De falar da nossa Coreógrafa Mariette Né Mariette A Mariette Faz coreografia Em todas as músicas Em todas as orações E canta bastante Olha só É isso mesmo Nós temos aqui o seu Valdir Né Alegria ter seu Valdir No meio de nós Como é que o senhor tá Seu Valdir Feliz? Feliz Eu me esqueci Legal Tudo bem aqui Bastante Muito bem Aqui o seu Valdir A dona Edir Nossa querida Dona Edir Fez as unhas também Dona Edir Mostra aí Passou no salão ontem Mostra aí A unha bonita A princesa Aqui do nosso lar Tá feliz Dona Edir? Felicíssima Olha a dona Edir Tá felicíssima Muito felicíssima Eu vou aqui Exatamente Você que tá nos acompanhando Em casa Eu vou dar uma passada Aqui na fisioterapia Porque é o nosso Cantinho especial Olha só Onde eu cheguei Na nossa sala De fisioterapia E olha só Quem tá aqui Conosco O seu Carlos Henrique Que vai fazer A sua fisioterapia Hoje E a nossa querida Irmã Kira Que cuida Dos nossos pequeninos Tá feliz Seu Carlos Vai puxar seu braço Pra deixar o senhor Bom Vai puxar até Doer mesmo Tem uma alegria Aqui no nosso lar Ter também Esse serviço É E aí Exatamente Olha só O senhor O senhor tá saindo Ali na câmera Sabia Tá sendo filmado Entrevistado É Falar aqui com a irmã Kira um pouquinho Como é que tá sendo Essa experiência De cuidar dos nossos Pequeninos Então É uma grande alegria Poder também Contribuir Colaborar Pra que os nossos Idosos Possam ser Reabilitados Também ter uma Boa qualidade de vida Então Quanto mais Nós estamos disponíveis Pra ajudar Com que os idosos Possam ter Qualidade de vida Disponibilidade Boa desenvoltura Também E uma Saúde adequada Pra bem se manter E viver Então é uma Grande ação de graças Poder ajudar Os nossos Queridos idosos Nossos Novos É Os nossos Novos Queridos do coração Pra poder ajudar Os nossos Tesouros Agora A partir de então Então É uma Gratidão do coração Poder Estar aqui com vocês E fazer esse trabalho Muito bem O Sr. Carlos Está aqui emocionado Por esse trabalho Pelo cuidado Por ter um Natal Sendo cuidado É o nosso tesouro Aqui O Sr. Carlos Henrique Emocionado Por essa oportunidade Que nós estamos aqui Pra cuidar São os tesouros de Deus São os nossos Meninos Jesus Chara não Que a gente Amo o Senhor Tá bom? Olha que lindo Aqui Os nossos Idosos Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus Menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos a capela Sobre a luz da vela Felizizar A soar o sino O sino O sino O sino pequenino Para o Deus Para o Deus Menino Vamos lá Nas palmas Bate o sino Bate o sino Pequenino Sino Muito bem Dona Edi Já nasceu Deus Menino Para o nosso Bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus Menino Este nosso lar Muito obrigado Obrigada, obrigada. Então nós estamos aqui no claustro do nosso lar, recanto Paz e Bem, da Comunidade de Sementes do Verbo, essa nova missão. E é exatamente aqui, neste local, que os nossos idosos rezam o terço todos os dias, diante da Gruta da Virgem Maria. Então esse lugar é belíssimo, que foi restaurado esses dias pelos missionários. E eu tenho a lembrança aqui conosco também, a irmã Maria Goretti, que está aqui desde o início da fundação, que estava na missão da África e que saiu da África para o Rio de Janeiro, para esse lar dos idosos. E que compartilhar um pouquinho conosco a alegria de estar aqui nessa fundação. Então, irmã, para mim é uma grande alegria de participar, de estar aqui neste lugar, onde eu me encontro também com esse cuidado, que é cuidar desses pequeninos, também pelo fato de ser consagrada, mas também de ser enfermeira. Então eu fiquei muito feliz quando nós, comunidade, recebemos esse convite para vir para este lugar, para cuidar deste lugar, para cuidar das pessoas que aqui estão. E esta casa, irmã, ela já existe há 21 anos. Foi um trabalho começado pelas irmãs franciscanas de Dillian. É um trabalho belíssimo e que por algum motivo hoje elas não conseguem mais dar continuidade a esse trabalho. Então, Dom Gilson, que é o bispo dessa diocese aqui de Nova Iguaçu, convidou a nossa comunidade Sementes do Verbo para vir habitar neste lugar e cuidar, administrar e conduzir esses pequeninos também para Deus. Fazer que o verbo seja gerado também no coração dos nossos queridos idosos. Exatamente. Fala um pouquinho da rotina, irmã, para nós. Como é a rotina dos idosos? Então, eles têm uma rotina bem de casa, bem diferente de um ambiente hospitalar. Claro que nós temos toda a parte técnica, a equipe de enfermagem que cuida, que faz toda a assistência técnica. Então eles têm horário do banho, tem horário de lanche, tem horário de estar em convívio entre eles, de pegar um sol, de respirar, de passear. Tem todas as refeições. Também participam conosco da Santa Missa, porque também eles entram conosco na vida comunitária. Participam da Santa Missa, da adoração conosco. Inclusive, nós estamos tendo adoração diária, com certíssimo exposto, onde os idosos também têm a oportunidade de a todo momento entrarem na capela, rezarem com Jesus. Então, é todo um cuidado bem especial para eles, desde pentear o cabelo, cuidar das unhas, escolher a roupa. É como cuidar de uma criança, uma criança que já viveu há mais tempo. Então, há toda uma rotina, há todo um trabalho que é necessário para o bem andamento deles durante o dia. Com todo o cuidado técnico, temos também um médico que nos auxilia, tem a fisioterapia, como já foi dito. Tudo para o benefício de cada um deles, né? E o que não falta é o amor, porque cada um com a sua forma, com o seu olhar, com o sorriso, a forma de falar. E nós temos que aceitar a passar por baixo e sermos pequenos para entrar no mundo deles, né? Alguns têm Alzheimer, outros têm outras dependências físicas e mentais. E nós, como missionários, aceitamos essa pequenez para ajudar os nossos pequenos. Isso aí! Então, você está conhecendo um pouquinho mais essa nova missão, esse desafio que nós aceitamos com muita alegria, né? A pedido do Bispo Dom Gilson, como a irmã falou. E convidando você a conhecer cada vez mais, a se tornar esse intercessor dos nossos idosos. Mais uma vez, eu quero lembrar, eu quero convidar você a se tornar um padrinho, missionário, um bem feitor. Adotar esta missão, adotar o idoso, nessa alegria aqui do nosso lar. Recanto, paz e bem! Então, agora nós vamos passar um pouquinho pelo nosso lar para você conhecer as dependências dessa casa, esse lugar belíssimo, preparado com carinho para os nossos idosos. Você vai acompanhar o nosso vídeo e nós já encerramos a nossa live, esse dia tão feliz na nossa casa, esse dia de Natal, preparado com muito carinho para os nossos tesouros. Preparando a vinda do verbo, do pequenino que chega no nosso coração e no seu também. Então, que Deus abençoe um feliz e santo Natal. E nós vamos terminar cantando com os nossos idosos esse canto do Glória, que é esse canto que manifesta essa alegria do menino Jesus no meio de nós. Glória a Deus das alturas. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto